Pedadela Há quanto tempo que eu não tomo um chimarrão Que nem na cuia já não sei como pegar Pedadela, pedadela, pedadela um chimarrão quero tomar Há quanto tempo que eu não tomo um chimarrão Que nem na cuia já não sei como pegar De tardezinha quando eu voltava do campo Minha chinoca me esperava no portão Me dava um beijo sorrindo, cevava um mate E nós mateava sob a sombra do galpão Me dava um beijo sorrindo, cevava um mate E nós mateava sob a sombra do galpão Pedadela, pedadela, pedadela um chimarrão quero tomar Há quanto tempo que eu não tomo um chimarrão Que nem na cuia já não sei como pegar Pedadela, pedadela, pedadela um chimarrão quero tomar Há quanto tempo que eu não tomo um chimarrão Que nem na cuia já não sei como pegar Minha chinoca partiu, me deixou solito E o meu rancho começou a desmoronar E um bilhete junto da cuia já não sei como pegar Só um bilhete junto da cuia já não voltar Pedadela, pedadela, pedadela um chimarrão quero tomar Há quanto tempo que eu não tomo um chimarrão Que nem na cuia já não sei como pegar Pedadela, pedadela, pedadela um chimarrão Quero tomar Há quanto tempo que eu não tomo um chimarrão Que nem na cuia já não sei como pegar Bate por falta de parceria E uma tristeza que no peito me acompanha Até a bomba do mate tá enferrujada E a cuia cheia de teia de aranha Até a bomba do mate tá enferrujada E a cuia cheia de teia de aranha Pedadela, pedadela, pedadela um chimarrão quero tomar Há quanto tempo que eu não tomo um chimarrão Que nem na cuia já não sei como pegar Pedadela, pedadela, pedadela um chimarrão Quero tomar Há quanto tempo que eu não tomo um chimarrão Que nem na cuia já não sei como pegar Deixei o rancho que nasci e me criei Uma lembrança que me corta o coração E uma saudade que me mata dia a dia Sem companhia pra tomar meu chimarrão E uma saudade que me mata dia a dia Sem companhia pra tomar meu chimarrão Pedadela, pedadela, pedadela um chimarrão quero tomar Há quanto tempo que eu não tomo um chimarrão Que nem na cuia já não sei como pegar Pedadela, pedadela, pedadela um chimarrão quero tomar Há quanto tempo que eu não tomo um chimarrão Que nem na cuia já não sei como pegar Tiedadeira, Tiedadeira, Tiedadeira um cimarrão quero tomar Há quanto tempo que eu não conheço um cimarrão